Tudo que eu vejo, que eu sinto, que eu faço Tem o toque de Deus, tem a mão de Deus Tudo que eu vejo, que eu sinto, que eu toco Tem o dedo de Deus, tem a mão de Deus No sol, lindo sol, no mar No brilho das estrelas refletido em meu olhar Na noite, no dia a nascer Em tudo que eu vivo, creio e posso perceber Teu amor é tão lindo, tão puro Real é o toque de Deus em minha vida Teu amor é tão lindo, viver com Jesus Tão puro, real Teu amor E sempre viverei o teu amor A alegria da minha vida Tudo que eu vejo, que eu sinto, que eu faço Tem o toque de Deus, tem a mão de Deus Tudo que eu vejo, que eu faço, que eu sinto Tem o dedo de Deus, tem a mão de Deus No sol, no mar No brilho das estrelas refletido em meu olhar Na noite, no dia a nascer Em cada amanhecer Em tudo que eu vivo, creio e posso perceber Teu amor é tão lindo, tão puro Real é o toque de Deus em minha vida Teu amor é tão lindo, tão puro Real, teu amor é tão lindo, tão puro Real, toque de Deus em minha vida Teu amor é tão lindo, tão puro Real, o teu amor é tão puro Real, o teu amor é sobrenatural O teu amor é sobrenatural